Olá a todos e bem-vindos novamente ao canal da Projeto Gelato Italiano, Escola de Sorvete Italiano. Eu sou o professor da escola Mirko Stortini e hoje quero falar de um assunto que muita gente me pergunta, ainda tem muita, muita confusão respeito a esse argumento, a esse assunto. Ou seja, maltodestrine, glucose, glicose, é tudo a mesma coisa? São açúcares? De que estamos falando, gente? E são tão importantes no sorvete? É justo usar, por exemplo, maltodestrine junto com a glucose? Vamos ver, vamos falar desse assunto junto, vamos desvelar alguns segredos. Bom, primeiramente temos que apresentar um pouco esses produtos. Quando falamos de maltodestrine e glucose, que seja seco, que seja líquido, esse xarope é espesso, estamos falando de uma série de produtos, porque veremos que dentro da composição deles tem vários carboidratos, que a qual raiz é sempre o amido, geralmente é amido de milho, mas também tem maltodestrine e glucose derivada do amido de batata, por exemplo, de vários tipos de amido. Lembrando que o amido é presente em vários alimentos, arroz é rico de amido, repito, milho, temos também batatas, tem muitos alimentos que são cheios, cheios, ricos de amido. Geralmente se extrai do amido de milho porque é o mais rico, o que tem uma concentração mais alta respeito aos outros alimentos, e também, digamos que para cultivá-lo é bem barato. Então, a partir, a começar desse produto, as indústrias criam esses sub-produtos, chamados de maltodestrine, glucose secca, quando vem, por exemplo, glucodrai, é uma glucose secca, praticamente, e depois temos aquele xarope, ou seja, aquele líquido denso. De que são formados esses alimentos, esses produtos? Bom, basicamente são uma mistura de carboidratos de vários tamanhos, ou seja, moléculas de pequeno e grande tamanho misturadas uma com a outra. São misturas. Na verdade, não podemos chamar nem eles de açúcares, tampouco podemos chamar eles de carboidratos complexos. Por quê? Porque dentro da própria composição, tê, seja açúcares, seja carboidratos complexos. Agora, digamos que a quantidade de açúcares e carboidratos complexos que se encontram dentro desse produto, depende de um fator, de um número chamado de DE, dextrosi equivalência. Para quem é pratico e pratico desse mundo sabe que cada vez que comprava uma maltodestrina, ou uma glucosa secca ou em xarope, na ficha técnica chega com 38 DE, 18 DE, 19 DE. O que é essa dextrosi equivalência? A dextrosi equivalência não é nada mais que, digamos, uma medida que as indústrias colocaram, mais que para a sorveteria, mais para a padaria. Ela indica a quantidade de açúcares redutores baseado em um grammo de dextrosi. Não indica a quantidade de dextrosi que tem naquele produto, absolutamente não. Mas é importante para a gente saber o DE, mais que nada, por quê? Por quê? Temos que saber que, aos poucos que se DE, dextrosi equivalência, vai aumentando, temos que saber que aumenta a parte de açúcares e diminui a parte de carboidratos complexos. Então, aos poucos que vai aumentando, o nosso maltodestrino, a glucosa secca ou em xarope, terá um poder anticongelante sempre mais alto, um poder edulcorante sempre mais alto, e podemos dizer, chamar um poder absorvente, porque depois o carboidrato completo também tem essa característica de absorber água e segurar um pouco ela mais baixa. Ok? Agora, para que servem? Por que se colocam esses produtos dentro do sorvete? Bom, geralmente, geralmente são produtos que se usam para atingir o nosso parâmetro de sólidos totais. Se usa particularmente, especialmente dentro do sorvete, normalmente em sorvete de fruta, onde a fruta não tem muitos sólidos, então temos que aumentar esses sólidos através desses produtos. Ou seja, a função desses produtos dentro do nosso sorvete não é nada mais e nada menos que aumentar a quantidade de sólidos, ou seja, aumentar a massa do nosso sorvete, porque temos que atingir um determinado parâmetro de sólidos. Agora, podemos usar maltodestrine, podemos usar sólglucosis ou maltodestrine, podemos usar os dois juntos? Olha, geralmente podemos usar ou sól, ou os dois, ou sólglucosis ou maltodestrine, os dois juntos. Agora, qual é o meu conselho? Usar os dois juntos? Para mim, sinceramente, não tem nenhum sentido. Por quê? Porque, repito, são mix de carboidratos complexos e carboidratos simples. Sabendo que a glucosa, por exemplo, a glucosa que mais se encontra aqui no mercado brasileiro é uma 38 de E, a glucosa secca 38 de E, que já tem uma quantidade bastante importante, seja de dextrose, seja de maltose, que é outro tipo de açúcar que é conteúdo dentro dessas misturas. Agora, posso usar só a glucosa? Sim, sabendo que quando colocamos, especialmente em grandes quantidades, temos depois que rebalancear nossos açúcares, por exemplo. Por quê? Porque, repito, já a glucosa tem uma quantidade bastante importante de açúcares na própria composição. Agora, maltodestrine já, nesse sentido, nos ajuda mais. Por quê? Porque a quantidade de açúcares é muito menor respeito à glucosa, só que ela tem mais carboidratos complexos. Então, nos dará uma estrutura um pouco mais firme, um pouco mais compatta. Mas, repito, usar os dois, para mim, não tem sentido. Escolher o um ou o outro. Geralmente, eu prefiro a maltodestrine. Mas por que prefiro a maltodestrine? Só por uma questão de cálculos numéricos. Por quê? Na fase de balanceamento, é aquela que me incomoda menos, no sentido que depois tenho que fazer menos cálculos. Ok? Então, digamos, não, que, repito, a função deles é aumentar os sólidos totais dentro da nossa reseta. Podemos usar um dos dois, ou os dois juntos, mesmo que, repito, não tem sentido, porque a função é a mesma. É a mesma idêntica função. Não se usa a glucose para balancear o poder anticongelante. Não tem sentido. Para balancear o poder anticongelante, se usam os açúcares. Ok? Não se usa uma mistura de açúcares e carboidrato complexos. Por quê? Porque a quantidade que a gente tem que colocar é muito alta. Ok? Então, não tem sentido balancear o poder anticongelante com a glucose em pó. Não faz nenhum sentido. Então, repito, a função deles é só aquela, de aumentar os sólidos. Bom, espero de ter sido claro, de ter esclarecido, sobretudo, algumas dúvidas que já, digamos, foram perguntadas nos nossos vídeos também, em outras ocasiões. Então, para esse vídeo é tudo. Lembre-se de curtir aqui, de curtir nosso vídeo. Inscreva-se ao nosso canal do YouTube. É muito importante, porque depois no nosso canal temos vários outros vídeos falando de muitas mais coisas. Falamos sempre de sorvete. Apresentamos como balancear uma receita. Parte prática, parte teórica. Também tem algo de tortas também, para quem quer aprender a fazer algumas tortas em casa. É um canal muito interessante que fala sobre esse maravilhoso mundo do sorvete. Então, inscreva-se, siga a gente no nosso canal Facebook e YouTube e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.